Tremendo prazer ter você aqui, você sabe, você muito generosamente, você tinha aceito o meu convite, em abril nós íamos fazer um evento focado no microempresário, focado no microempresário e nos funcionários dos microempresários, porque o que a gente sabe é o seguinte, tem muito evento pro auto-executivo, pra auto-executiva, pro empresário de porte, pra multinacional, eu mesmo, 10 anos, quase 10 anos conduzido a HSM, um ticket muito caro pra esse pessoal participar. Então quando nós criamos a plataforma Coworking, nós criamos pra que a gente consegue fazer eventos padrão HSM, mas com linguagem, palestrantes e conteúdos pro microempresário, essa é a ideia. Tínhamos seis eventos agendados pra esse ano, você ia participar agora em abril do nosso Coworking Liderança, aí com a pandemia cancelamos tudo. Então o que eu resolvi fazer essa semana? Criar cinco lives essa semana, pra resgatar alguns dos temas que a gente iria tratar ali pra esse pessoal. Então essa é a ideia. Mário Sérgio Cortella, pros microempresários e pros colaboradores, aquela que tem de tudo, você é uma pessoa midiática, então tá cheio de gente aí, né? Então essa é a ideia. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, hein? Como é que você tem feito as suas compras? Ah não, eu tenho feito no modo que foi inaugurado, Júlio, pelo livro. O livro foi a primeira forma de contato à distância, junto com a mensagem, junto com outros sinais da vida. Eu sempre brinco que a primeira plataforma de ensino e aprendizado à distância foi o livro, pergaminho, papiro, papel, né? Portanto, eu me habituei um pouco com esse modo de aproximação que o livro fazia e você também. Claro, claro, olhando hoje o mundo digital, olhando a maneira como as coisas se aproximam, eu tive uma surpresa especial, né? Eu não imaginaria que aquilo que sempre foi o meu território, né? De caminhar, que eram os lugares. Ademais, você sabe, eu não dirijo, não gosto, não tenho nem licença, nem carteira de motorista. Portanto, caminhar, andar, sempre foi o meu modo de deslocamento para distâncias, né? Menores. O que faz com que hoje, né? Aquela caminhada até a Quitanda, até a Venda, ou como a gente diz lá no Paraná e no Rio Grande, no Bolicho, né? Para comprar alguma coisa, ela foi mudada de rota, né? Hoje eu não vou até o mercado, até a Quitanda, até a Frutaria, ela vem até mim a partir do momento que eu aciono para isso. Então, hoje ela é literalmente on demand. Não, você ficou moderno. Você viu, o pessoal resolveu não comprar carro. Você está dizendo que não dirige. Isso. Então, quer dizer, Cortella 5.0 já existe faz tempo. Muito. Inclusive, eu sou movido a carboidrato, proteína e açúcar. É, isso dá para perceber, né? Isso dá para perceber. Então, etanol só de vez em quando, mas em outra forma. E uma das coisas boas disso que você lembra é que nesse novo momento, eu que também, como você, faz palestras, sou professor, tenho livros publicados, a maneira daquela pessoa que é meu leitor ou é teu, se aproximar agora daquele tipo de produto, né? Exatamente o modo virtual por a aquisição por internet, da internet, de outro modo. A minha vida, ela, hoje, são 58 dias que eu estou em reclusão com o Cláudio. 58. Eu tenho mais idade do que você, portanto, eu sou no grupo de risco. Pouquinho só, mas... Pouca coisa. Ô, Cortella, você sabe que eu, né? Inveja branca. Eu te invejo. Tem coisa que eu vou conseguir te alcançar, tem coisa que eu nem tento te alcançar. Mas você vê que, ó... No peso, no peso. Olha, você vê que a barba não está tão bonita quanto a sua, mas está avançando, hein? Uma coisa que nós temos vantagem em relação a isso é começar a ter uma barba que foi embarquecendo sem que o cabelo o fizesse do mesmo modo, o que dá um contraste. É interessante, porque uma das coisas mais sérias nesse momento é como é que eu, por exemplo, tenho acesso ao corte de cabelo e de barba. Eu nunca imaginei que eu fosse depender, por exemplo, de uma tesoura de cortar cabelo que Cláudio aguarda desde os tempos em que o pai dela tinha uma loja, um catanduva, no interior de São Paulo, e ela já usou algumas vezes para fazer o aparado do cabelo. Ah, então quer dizer que você tem uma cabeleireira privada, é isso? Não, mas eu tenho alguém que tem várias habilidades, porque é diretora de teatro, por isso, está habituada a isso. Mas a tua questão tem um endereço. Você já estava habituado a esse mundo digital. Você, na tua trajetória, já estava acostumado a fazer as coisas online. Você tem fundação de escolas nesse campo, etc. Para você, o que mudou em termos de quarentena, exceto o ficar mais recluso, dado que tua vida já era, mais pelo mundo da internet mesmo? Não, mudou, assim, alguns achados. O primeiro achado é o seguinte, nunca trabalhei tanto e faturei nada. É, porque no mundo da internet alguém inventou que é tudo gratuito, mas tudo bem, estamos aqui desenvolvendo. Mas eu tenho alguns aprendizados que eu quero ver se eu vou praticar pós-crise. Por exemplo, sexta-feira vai ser meu dia home office. Então, sexta-feira, vou me permitir não ir para São Paulo, não perder duas horas no trânsito e tudo mais. Outra coisa, os meus amigos que eram totalmente contra o home office, começou a perceber que dá para fazer. E aqueles que eram fanáticos pelo home office, estão sentindo falta do presencial. É interessante, né? Esses dois. Esses dois movimentos. Eu, por exemplo, sempre fui do presencial 40 anos e sala de aula, sala de aula mesmo. Vou fazer agora dia 8 de agosto. E, por exemplo, aí eu resolvi, aliás, até inspirado mais uma vez por você. Aliás, adorei o teu curso de filosofia online, muito bacana. Recomendo. Filosofia e nós com isso, chama. Filosofia e nós com isso. Acho que recomendo a todos aí. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi pegar, porque eu lancei o meu nono livro, Cortella, na semana, a semana que nós vamos ter as palestras, autógrafos, aquela coisa, entrou isolamento. Então, lançamento que não foi lançado, embora ela esteja nas livrarias. Então, o que eu resolvi fazer? Mas o conteúdo dele, coisa louca, né? Tinha toda relação com esse momento, porque é um livro sobre gestão do tempo, time management, né? Como é que a gente gera o nosso tempo para dar conta de fazer o que a gente tem que fazer e depois você conseguir fazer as tuas coisas em casa, no teu lazer, nos teus hobbies, mas que basicamente é o seguinte, né? Como é que você se coloca na sua agenda? Você se põe na sua agenda? Ou você está fora da tua agenda? E com esse negócio do isolamento, essa coisa ficou mais importante ainda, certas disciplinas. Então, nós resolvemos, eu gravei 12 aulas aqui em casa do livro e estamos lançando, agora já está no site, quem quiser, o livro sobre gestão do tempo, também um preço simbólico. A ideia é levar o conteúdo. E o seu é ótimo, né? Super bem produzido, né? Sala de aula, lousa, agente. Ali foi a Agência Sofia que produziu, né? E eu fiz numa escola na Zona Norte de São Paulo, numa sala de aula. Eu fazendo algo que eu gosto, né? Você vai fazer aniversário de docência. Eu, esse ano, em fevereiro, fiz 46 anos, né? De docência. E aí, eu gosto de escrever em lousa, gosto da sala. E algumas coisas no curso, né? O Filosofia e Nós com isso, a pessoa até pode me ver escrevendo ali na lousa. Cada aula eu fui fazendo, eu aprecio. E é interessante, porque uma das coisas que o novo mundo, após pandemia, sem dúvida, trará, não é uma completa novidade, mas ele trará uma novidade, né? Como é que a gente lida com aquilo que a gente traz do passado e leva adiante, e coisa que a gente deixa pra trás. Porque nem tudo, né? Que a gente fazia há 30, 40 anos, tem que ficar lá atrás. E nem tudo tem que ser trazido pra agora, e menos ainda, né? Pra após a pandemia. Eu imaginava, lembrei, na minha família, muita gente, muita gente na minha parte familiar materna, né? Eles se dedicaram ao comércio, a pequenos negócios, né? Tudo aquilo que eu descrevi há pouco, como armazém secos e molhados. Meus avós maternos que vieram da Espanha, né? Fizeram isso muitos anos. E eu me habituei a vê-los lidar com os negócios de um determinado modo. Uma das coisas que era infernal, por exemplo, na vida nossa, é quando chegava a época de final de ano, que eles tinham que fazer o balanço, né? Aquilo que se chamava de romaneio, que era anotar na ponta do lápis, num caderno, tudo que tinha no estoque, fechava tudo, se passava dois dias e duas noites só contando e olhando. Inventado. Claro, literalmente, e eu não estou falando de 60 anos atrás, estou falando de 30 anos, onde ainda se fazia isso. Agora você tem toda uma possibilidade de usar a tecnologia para economizar tempo. Esse tempo que eles tinham que gastar para fazer tudo isso, e que hoje pode ser feito por uma série de processos e sistemas mais automatizados, especialmente virtuais, eles hoje liberam tempo para que eles, se aqui estivessem, né, Júlio, pudessem estar estudando mais, visitando cliente, fazendo cursos, olhando a concorrência, tudo aquilo. Eu acabei de fazer a leitura de um livro de um chinês de tecnologia, e também um empreendedor serial, chamado K-Fu Lee, um livro maravilhoso, chama Superpowers, né, Superpowers, como que a inteligência artificial está mudando e criando duas superpotências, que os Estados Unidos e a China. E ele diz o seguinte, quer dizer, não se preocupe com a questão do desemprego, quem vai mexer na inteligência artificial são os seres humanos. E aí ele diz o seguinte, que o pessoal, tanto no Silicon Valley, como o pessoal de tecnologia na China, já começa a ver que a liberação do tempo e manter essas pessoas empregadas vai canalizar muita gente para a indústria da educação, do cuidar e dos serviços públicos. Ele acha que são três áreas que não dá para abrir mão do ser humano, quer dizer, o cuidar que ele fala é cuidar do idoso, cuidar da criança, né, dos serviços públicos, também da questão da educação, já que nem a escola nem os pais conseguem fazer o ciclo todo da educação. E eu achei interessante que você está falando de todas essas atividades são atividades que a tecnologia não vai substituir, né. Uma das coisas mais gostosas é que nós falamos nessa área, você especialmente tem uma formação nesse campo, e numa atividade como essa que nós estamos fazendo agora, a plataforma é virtual, mas a comunicação, o conteúdo, o modo de acesso, o modo de permanência, ele é quase que artesanal, digamos. Nós estamos reproduzindo aqui, por intermédio de uma tecnologia avançada, algo que a humanidade faz há séculos, que é uma conversa. Conversa. Eu, às vezes, brinco, Júlio, que o termo inteligência artificial é um pouco relativo. Afinal de contas, pode até ser entendido como sendo artificial aquilo que não está dentro de um ser humano como arcabouço, como um invólucro. Mas foi desenvolvida por ele. Mas, é claro, que a inteligência ali presente, ela tem outra natureza. Mas, embora eu tenha um temor muito grande de um livro antigo, você chegou a ler um dia do Michael Christon, que escreveu tudo aquilo que gerou o Parque dos Dinossauros, que gerou obras como a ideia do tempo, e tudo aquilo que o México um dia falava sobre pequenos seres de autocomposição, a partir da inteligência artificial, algo que assusta, sem imaginar se essa inteligência ganhar autonomia, como Stanley Kubrick colocou lá no 2001, o Odisseia no Espaço. Você teme um pouco isso? Porque não é ser substituído até. Você lembrava algo agora? De que não haverá uma substituição e, portanto, nós ficaríamos de fora, desempregados. Haverá um outro modo de emprego. Mas, ficar no sistema não significa necessariamente ter autonomia. Não, eu acho assim. Eu acho que a tecnologia, substituindo as tarefas repetitivas, que não é novo, automação. Por que o camarada apertava 5.642 parafusos na indústria automobilística? Hoje o robô faz isso, faz com mais eficiência e com mais rapidez. Até porque, me parecem essas tarefas repetitivas, Cortella, meio que insano. O ser humano não é para fazer isso. Tanto que se você voltar lá nos primórdios da Revolução Industrial, ou no aparecimento da linha de montagem lá do Ford, em 1912 saiu o primeiro Ford da linha de montagem, lá em Dearborn, você vai perceber que, num primeiro momento, era o homem do campo que veio para dentro da fábrica. E ele voltou para o campo e falou, não, estou lá com a minha vaquinha, estou lá no ar puro, venho aqui. Era um ambiente insalubre, eram lugares fechados. E como é que o Ford manteve esses caras trabalhando? Aumentando o salário todo mês, ou toda semana. E foi aumentando, até que Weber entra com o conceito, peraí, tem que pensar um pouquinho na empresa humanística e tal. Então, acho que a tecnologia, para substituir essas tarefas chatas, repetitivas, e que até condicionam, de alguma maneira, o ser humano. Você lembra tempos modernos do Charlie Chaplin, que ele saía apertando o parafuso no ar? Eu acho que, para isso, a tecnologia tem um encaminhamento e uma solução muito boa. O que esse pessoal acredita, principalmente o professor Peter Diamantes e o sócio dele na Singularity, o professor Wayne Kurtzweil, é que, essa é uma teoria da abundância, que a tecnologia vai gerar tanta abundância, que aí, talvez nós possamos garantir, olha o suplicia aí, uma renda mínima mensal garantida para essas pessoas não necessariamente precisarem, não ficarem sem a sua manutenção, o seu dinheiro para o dia a dia, e talvez aí se dedicarem a outras tarefas mais nobres. Alguém colocou aqui, Júlio, não esquece das artes. Muito bem lembrado. Eu acho que o presidente interpretou mal quando ele ouviu falar do STEM, uma metodologia que é onde eles dizem que todos os cursos vão ter que falar de science, Science, Technology, STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. E aí eu vi uma palestra da ministra da Educação da China que eles acrescentaram um A e esse STEM virou STEAM, que fosse vapor. Esse A é de arts. Mas isso não quer dizer prescindir da literatura, da filosofia, da história, da geografia. Não, mas é nos preparar para o mundo que vai ser tecnológico. Uma coisa interessante que você lembrou, que eu gosto sempre de ler a retomagem, o que me assusta, no termos modernos do Chaplin, que logo, logo vai fazer 100 anos. 100 anos. É um século. O que me assusta no filme do Chaplin não é ele vez ou outra de modo automatizado e apertando parafusos no ar, na roupa das pessoas, nos botões dos colegas. É o fato de que uma hora, quem assistiu ao filme se lembra, e vale vê-lo sempre, ele cai dentro de uma engrenagem e por ela passa inteiro e sai incólume do outro lado. Isto é, ele é parte da máquina. Ou seja, ele não será triturado pela máquina porque ele é parte da máquina. Eu acho isso assustador naquele momento e agora também com essa marca. E você fala da tecnologia que poderá liberar tempo, as pessoas terão mais acesso a bens de consumo. Karl Marx, que é sempre lembrado pela sua maneira de impactar o modo capitalista de produção, com a sua visão diferenciada em relação à produção capitalista, ele tem toda uma concepção, e você já leu isso, sabe, em que ele dizia que as forças produtivas vão se desenvolver de tal modo, usando a técnica, a palavra tecnologia, ela não existia ainda naquele contexto, usando a técnica que é que haverá o momento que nós vamos ter muito trabalhando menos. E aí ele dirá, olha que coisa, um marco no século XIX. Cada um de nós, escreveu ele como sonho, vai trabalhar só quatro horas por dia durante cinco dias na semana. Nem existia ainda a semana inglesa com esse modo. E ele dizia, quatro horas por dia. E disse, escreveu mais. E o que você fará nas outras vinte horas? Vai repousar, vai pescar, que é um termo que ele usa, vai brincar, vai ler e estudar, vai se formar. Do ponto de vista de bens acumulados, eu acho que, em grande medida, a humanidade já tem esse estoque. O que a gente não tem é partilha. Porque se a gente tivesse, além do estoque, a partilha, haveria uma condição muito melhor para que a gente diminuísse. É que nem agora, né, Júlio? Na casa das pessoas, se você tem uma má divisão social do trabalho, para lembrar um parceiro, do Max Weber, que é o Emílio Durkheim, se você tem uma má divisão do trabalho, isto é, alguns fazem muita coisa e outros fazem pouca coisa dentro de casa, nesse momento de junção, claro que sobrecarrega quem está fazendo mais coisas. Mas se todas as tarefas são divididas de modo igualitário e proporcional à capacidade e à necessidade de cada um, haverá uma forma de repouso muito mais expressiva. Acho que um dos aprendizados em relação a essa pandemia é que trabalho de casa dá muito trabalho. Você está lavando muita louça? A minha tarefa aqui ficou assim, a Cláudia fica com tudo que é faxina, ela cuida da roupa dela e eu da minha em relação à lavagem, cuidado, algumas coisas ela faz em relação a isso porque ela tem mais habilidade e outras, e eu fico com louça e cozinha, isto é, toda a alimentação, a parte de fazer as coisas e cuidar de tudo que é louça. e tal. Eu acho que é uma parte boa, hein? Claro, e eu gosto de fazê-la. Isso permite que nós dois tenhamos mais tempo liberado. Se eu ficar só fazendo coisas ou só ela, é claro que nenhum de nós dois vai ter possibilidade também de aproveitar os momentos que não são tão difíceis nesse momento difícil que se vive agora. Portanto, uma divisão do trabalho mais inteligente numa empresa, seja ela micro, média, grande, uma divisão do trabalho numa sociedade como numa família, faz com que haja, e eu volto ao tema do novo livro, faça com que haja uma economia de tempo, um melhor uso do tempo e aí eu posso me agendar. E uma das coisas boas é eu me agendar como expressão que o senhor usou para que eu possa fazer aquilo que eleva minha competência, minha capacidade, que é estudar, autodesenvolvimento, ir buscar coisas, tudo aquilo que a gente nem sempre consegue nesse tempo. É, mas eu sei que você também, para quem está aqui nos assistimos aos internautas, temos 4 mil pessoas ao vivo, mas é o seguinte, o Cortella também tem uma outra coisa que eu invejo muito que é o seguinte, ele diz que ele dorme 4 horas por noite, 5 horas. Não, isso é em sequência, por exemplo. Ah, em sequência. É, eu acordo normalmente 4 e meia da manhã, 5 horas, nesse tempo agora, eu tenho acordado mais das 5 horas. E todos os dias... Você tem acordado tarde, então. Não estou acordando tarde, mas eu dei o deito e aí eu durmo, sim. 5 horas, 5 horas de pouco, mas eu durante o dia, e se em qualquer momento, com pandemia ou sem pandemia, eu faço aquilo que no Sul a gente chama de dar uma cesteada. Isto é, eu sento, não deitado na cama, porque tem pessoas que chegam até a tirar roupa, pôr pijama, deitado na camisão, não faço. Mas a minha vida inteira... Aliás, eu desenvolvi um modo de cochilar após o almoço, não só em casa. Eu, durante 35 anos, como você sabe, dei aula na PUC, São Paulo. E eu consegui desenvolver uma tecnologia e uma técnica de cochilar após o almoço sentado no banheiro. Aquele banheiro que tem aquelas cabininhas, que você baixava a tampa do vaso, sentava, colocava a cabeça aqui no azulejo e encostava um dos pés sem colocar na porta, mas fazendo uma espécie de quina e ali dava com cochilar 15 minutos tranquilamente. Isso eu faço até hoje. Portanto, eu sempre digo, é o que você já ouviu, até eu até livo sobre isso, a disciplina é a organização da liberdade. Sim. A disciplina é a organização da liberdade. Quanto mais eu ordeno bem o que faço, mais tempo ficará para que eu faça bem aquilo que eu quero fazer com muito mais prazer e alegre. Poxa, eu devia ter te trazido para a coautoria do livro, porque é exatamente o que está aqui, só que eu chamo de foco, disciplina e organização, quer dizer, a junção da organização, quer dizer, trabalhar organizadamente com foco, que é você ter metas claras para o seu dia a dia e a disciplina é fazer o que você disse que ia fazer, porque a gente sabe, Cortella, mesmo no ambiente empresarial, às vezes, é uma pergunta constante em sala de aula, professor, por que muitas empresas planejam uma coisa e não cumprem o planejamento? Por que planeja e não acontece? E normalmente é porque a gente, o que é planejar? É decidir o que fazer, é só isso. Então você decide fazer uma coisa e faz outra. Quando você decide fazer uma coisa e faz outra, você não testou o que você tinha planejado, então você não sabe se vai dar certo ou não, né? E se o resultado for muito aquém, você vai se arrepender. Então essa questão da disciplina, tanto no plano individual como no plano coletivo, é fundamental. Aliás, o filósofo é você, mas Heráclito, dizia que a repetição faz o hábito e o hábito faz a eficiência. Estou certo, professor? Hoje, o meu hábito, hoje, eu descanso no sofá, a minha cochilada, o novo hábito que eu não deixei de ter é no sofá, sentado, você é sentado e não deitado. Agora, você falou uma coisa, fale. Pois não, pois não, você falou uma coisa especial. É que é o seguinte, a semana passada eu falei com a Isabela Camargo, grande, a querida Isabela Camargo, que está pesquisando e hoje ela orienta as empresas para evitar a crise de burnout que foi colocada pela OMS como uma doença do trabalho. E eu disse a ela que eu adquiri o hábito de fazer pequenas pausas, que talvez seja equivalente à tua siesta, e a pequena pausa é isso, a pequena pausa não é ir deitar. Às vezes, eu vou contemplar a natureza, às vezes, eu dou uma volta, às vezes, eu tomo um café, ou às vezes, eu sento mesmo e fico sem fazer nada. A mim me ajuda demais. Sem dúvida, eu também faço, eu tenho o hábito de, às vezes, duas vezes, a cada período de trabalho, levantar para comer uma banana, literalmente, e eu gosto. e isso leva a movimentar, mexe. E você lembrou algo em relação ao planejamento que as pessoas sempre te perguntam? Eu cito bastante Publívio Ciro, um grande pensador latino do passado, que dizia sempre que um planejamento que não pode ser mudado não presta. Um planejamento que não pode ser mudado não presta, porque um plano, um projeto, ele não é uma amarração, ele é uma possibilidade de antecipar o que precisa ser feito, como será feito, com quem será feito e em que prazo será feito. Mas ele não adivinha, não adivinha, futuro, quem, em sã consciência, no final de 2019, imaginaria que nós agora, em maio de 2020, estaríamos com essa circunstância. Não há planejamento, só é possível subsistir a esse movimento quem tiver flexibilidade para alterar o seu planejamento. Você sabe o impacto que isso tem para nós. Nós planejamos caminhar na nossa conversa até 17h30. Ora, a gente podia ter atrasado o início, não atrasamos por qualquer circunstância. Acabou a energia, caiu o celular, seja o que for. Tem que ter flexibilidade para seguir adiante. Aí vai. Eu acho que tem dois grandes defeitos que pode ter um planejamento. Ele ser inflexível ou flexível demais. Porque se ele é flexível demais, para que o planejamento? E se ele for inflexível, dá no que você disse. Quer dizer, eu não consigo auscultar o futuro exatamente como ele vai ser. ainda mais nos tempos modernos. Cortella, para a gente caminhar para o encerramento, porque eu te pedi meia hora, eu não vou abusar de você. Mas eu tinha uma questão aqui fundamental. Se você tivesse um pequeno negócio, quais seriam as suas preocupações maiores hoje? Que ele fosse capaz de ter perenidade. Que ele ficasse no tempo, mesmo que ele fosse pequeno. Não necessariamente eu perderia a ambição de que ele pudesse crescer. mas a minha meta imediata era a sobrevivência dele como um negócio que mesmo pequeno fosse sólido, consistente, tivesse relevância econômica, que me oferecesse como empresário ou micro empresário o retorno financeiro necessário para aquilo que eu preciso, mas sem perder o ponto de vista de que ele poderia crescer e ir adiante. E eu sei que a grande meta minha se eu tivesse uma empresa dessa natureza, um pequeno negócio, seria procurar ferramentas que o ajudassem a ter uma capacidade de estar no mercado mesmo com todos os movimentos que ele possa vir a ter. Portanto, como lembrar você, uma flexibilidade sem que ela fosse volubilidade. Porque ser flexível é mudar de rota quando preciso. Ser volúvel é mudar qualquer movimento. O vento bateu, você altera. Por isso, se eu tivesse um pequeno negócio, minha preocupação não era de ser pequeno, era ele ser isso sim, um negócio que de qualquer tamanho fosse sólido, relevante, sustentável, sustentado e ao mesmo tempo, claro, que me oferecesse não só retorno financeiro, mas projeto de vida e alegria. É. Hoje fala-se muito em propósito, que o que deveria, o que embala, o que dá sustentabilidade ao negócio está alinhado com o seu propósito. o propósito não precisa ser um propósito magnânimo, mas propósito até de ser feliz, de viver bem, de mudar alguma coisa na sociedade, de gerar emprego, pagar imposto, porque eu costumo dizer o seguinte, se você tem um negócio e você emprega e paga impostos, você já está fazendo uma grande contribuição na sociedade. E nós sabemos que mais de 90% dos empregos gerados nesse país não são as grandes multinacionais, não são os grandes bancos, não são as grandes empresas, embora também precisemos delas e todos elogios a elas, mas é o pequeno negócio, o pequeno empreendedor, é o dono da padaria que tem lá cinco pessoas trabalhando com ele, ou a quitanda que você disse que você frequenta e que você... Que agora ela vem até mim, agora ela vem até mim. Olha que mudança, que grande mudança, hein? Exatamente. Mas isso não tira o meu gosto de ir até ela quando a gente tiver segurança para fazê-lo. Com todo respeito à lógica, olhar ali os produtos, poder, quando no Brasil ainda é permitido, na Europa jamais apalmar as frutas, na Europa, se você fizer isso, tem que pagar evidentemente. Mas hoje de manhã um amigo meu perguntou, mas e aí? Eu falei, e aí, estou que nem você, dou a minha caminhada, volto e tal, falou, mas do que você está sentindo falta? Falei, você não vai acreditar, mas da média com o pão com manteiga da padaria. E eu sei que você também gosta disso, né? Nossa, se gosta. Uma das coisas que eu gosto, e eu aproveito para agradecer também a nossa conversa aqui, não é só a média na padaria, mas é uma coisa de caipira, que eu sou de Londrina, que é você pegar o pão com manteiga e molhá-lo. Molhar! Italiano, chuchá-lo, chuchá-lo dentro ali do pão, do leite com o café, aquilo dá um sabor absolutamente inédito, porque junta manteiga, que é a gordura, com o pão, com o sabor do café com o leite, o açúcar, o adoçante, fica um mix, que é um pouco a nossa capacidade de encontrar sabor naquilo que, em princípio, pareceria absolutamente confuso. eu adoro e para mim está tudo bem. Cortella, vou te agradecer demais, estamos aqui a 32 minutos, pedi 30 minutos para você, nós vamos essa semana continuar atendendo o microempresário, amanhã nós vamos falar de vendas com o Tomanini, depois nós vamos falar com o Fred Trajano sobre como a plataforma online até do Magalu pode ajudar o microempresário, que é uma coisa bacana, essa coisa da colaboração, não é, Cortella? uma empresa mega, enorme, com o Magalu com mais de mil lojas, na plataforma deles eles têm mais de 6 mil pequenos empresários ancorados na plataforma deles, às vezes com produtos que concorrem até com os deles, então essa coisa da colaboração é muito bacana, quero te agradecer, quero lembrar então, ah, e na sexta-feira tem o Taz, o Marcelo Taz, professor Tibúrcio, Walter, professor Tibúrcio, agora lá com Provocações da TV Cultura, fantástico, o Marcelo Taz na sexta-feira, então, Cortella, super obrigado. Aliás, é hoje o Provocações, é na terça-feira, é na terça-feira o Provocações da TV Cultura, é hoje. É hoje, é hoje na cultura, vamos prestigiar, porque são programas inteligentes que mexem, aliás, que nos provocam, não é verdade? Como você, Cortella, tem uma capacidade imensa de provocar a gente o tempo todo, de coração, eu quero te agradecer, obrigado a todos, amanhã a live vai ser feita pelo Instagram do Coworking, do Coworking Underline 2020, então entrem por lá amanhã, tá bom? E, se quiserem me prestigiar aí, o curso está online, lá no carlojulio.com.br, tá certo? Cortella, super beijo pra você, um abraço, obrigado, um grande abraço, um grande abraço. Um abraço, um grande abraço, Tchau.